Nós temos o Projeto Algodão Doce, o nosso grupo SCFV, que todo mês nós trabalhamos um tema diferente com as crianças e adolescentes inscritos aqui no projeto. E essa semana o tema foi saúde bucal. Exatamente, foi o tema saúde bucal com a doutora Maria Fernanda Dentista. E vocês tratam esses encontros uma vez ao mês. Exatamente, nós temos esse encontro uma vez ao mês, todo mês nós trazemos um profissional diferente. E também temos os aniversariantes do mês, todo mês nós temos os aniversariantes e fazemos a festa para eles. E esse projeto é disponibilizado gratuitamente? Exatamente, é gratuito, nós temos 140 crianças e adolescentes ao todo inscritos aqui no Projeto Algodão Doce.